Música Muitas meninas me perguntam sobre a necessidade do teste de mechas antes de utilizar o produto capilar. A bula do produto deve ser seguida à risca. As empresas têm o respaldo das informações escritas nela. E as consequências de não seguir ao pé da letra são do profissional ou do consumidor. Há cabelos de todos os tipos, fortes, sensibilizados, finos, virgens ou não. O cabeleireiro ou consumidor jamais saberá como a química irá reagir e se o fio irá suportar o procedimento, apenas pelo olhar. Por isso, fiquem atentas. Antes de qualquer mudança de cor ou textura do cabelo, é necessário um teste para precaução e assim evitar qualquer dano ao seu cabelo. Fique ligada para mais informações no Mundo da Beleza. Música